Vamo terminar esse jogo, pessoal! Sherry? Ah, ok. Já vi um bicho ali. Só vem, Sherry. Só estuna. Corre, Sherry! Hum... Acho que eu não vou precisar dessa erva. Tô com o suficiente. Tchau, gente! Tentamente. A coisa errada. Espere! Sherry, onde você... Acho que eu posso abrir do outro lado! Tentamente. 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 Atenção! Atenção! Sherry? Bela homenagem ao jogo original Óbvio que vai estar desligado, mas a gente vai explorar Sem espaço, tá Granada demais Sério? Estou overloaded O que eu vou desperdiçar? Tem bastante munição, né Ata-ga-ga-ga-ga, Clare Sério? Tem como apagar isso depois? É que é outro lío? Você está aqui também? Líquid você, Clare? Líquid você, Clare? Líquid você, Clare? O que você pode fazer? O que você pode fazer? Não tem fio Vamo lá Vamos lá Vamos lá Preciso ficar perto da curva pra ter pra onde me esquivar, quando ele fizer isso. Preciso ficar perto da curva pra ter pra onde me esquivar. Preciso ficar perto da curva pra ter pra onde me esquivar. Ui! Não quero dar um abraço em você não, tio. Não quero dar um abraço em você. 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 Só a Gatling Gun não foi o suficiente. O Chris treinou muito bem a Claire mesmo, hein? Meu Deus. Bela sacada que fizeram. Não quero dar um abraço em você. 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 Um abraço em você. Não quero dar um abraço. unserem abraço em você. Ao mesmo tempo preocupado. Porque o pessoal está criando uma expectativa muito grande. Como o 2 foi muito bem recebido. O pessoal vai estar na expectativa muito grande pelo 3. E expectativa grande é um problema. Pelo menos o 3 anunciaram e em poucos meses já vai lançar. Então não deve ser um problema. Normalmente jogos que tem uma expectativa muito longa. Tipo anunciado e demora muito tempo para lançar. Esses jogos sofrem muito. Dois deles que me vêm de erro na cabeça. O primeiro eu não joguei Final Fantasy XV. E outro que eu joguei que é o Kingdom Hearts 3. Dois jogos que ficaram na maior expectativa do mundo. Para daí quando eu lançar o pessoal ficar frustrado. Não que sejam jogos ruins. Mas a expectativa grande gerou problema. Para se assim dizer. Agora aquele momento que eu fico pensando. O que mais que eu posso enrolar para ir conversando com vocês. Enquanto passa os créditos. A gente evita de ver se dá para pular. Porque vai que tem alguma cenazinha. Nunca se sabe. Bem definitivamente eu deixei muita coisa para trás. Dá para explorar bem mais o jogo. Talvez. Do verbo quem sabe. Depende aí da. Da minha paciência. Eu rejogue com a Claire no Easy. Só para explorar as salas com calma. Caçar essas. As senhas lá que eu perdi. E tudo. Porque daí. Provavelmente no Easy. Eu vou ter condição de matar todo mundo. E daí eu consigo explorar com mais. Com menos preocupação. Eu digo porque. Pelo menos no remake. Do Resident Evil 1. O primeiro remake. Ele. Com aquele esquema que os zumbis. Entre aspas. Reviviam mais fortes. Era bem uma coisa assim. Você tinha que planejar. Um pouco. Qual zumbi você matava. E qual você esquivava. Porque não dava para você dar um fim em todos. Olha isso. Olha o remakezinho. Da música do jogo original. Mano. É um jogo muito foda. É um remake muito foda. Tá. Tá realmente muito bacana. Música Tyrell. Saudade. Eu vi. Eu vi. Música Tema chama Saudade. Da onde eles se basearam nisso gente? Saudade é uma palavra. Que poucos idiomas além do português tem. Interessante isso. Mas então. Talvez eu faça isso. Uma coisa que eu estou pretendendo fazer. É o upgrade para a versão deluxe. Pelo que eu vi. É só coisa boba. Nada grandioso. Que são as roupas alternativas. Uma handgun. Nova. Que é inspirada no modelo que o Asker usaria. Nos jogos originais. E. E é trilha sonora que pode mudar para a original. De Playstation 1. Pelo jeito. Que deve ter passado por algum tipo de polimento. Né. Para melhorar a qualidade e tudo mais. Pelo que eu vi é isso. Eu estou na dúvida se eu faço isso antes de jogar a campanha do Leon. Porque eu. Nesse momento que eu estou gravando. Está em promoção. Está com desconto. Eu não lembro se é 25%. Ou um terço. 33. Está com esse desconto para fazer o upgrade. Talvez eu faça. Porque já que é. Grosseiramente só estético. Pelo que eu vi não tem nada que influencie o gameplay. Só aquela handgun. E essa handgun é só não usar. Então talvez eu faça isso. Mas para deixar aproveitado já o desconto. Do que jogar a campanha do Leon com a roupa alternativa. A primeira jogatina eu quero fazer com. Tudo original. E. Créditos. 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 Olha eu vi. Brasil. Ali em cima. Olha que da hora. Embora os nomes que eu vi ali não eram brasileiros. Mas. Então provavelmente o contato que. Usar. A pessoa responsável por fazer contato com qualquer coisa aqui do Brasil. Propaganda. Não propaganda né. Mas enfim. Pô. Eu fico pensando se. A Claire lidou com o William. E o Mr. X foi morto. Pelo William no meio do jogo. Quem que sobra para o Leo enfrentar. Hum. Intrigante. Como a gente já sabe do jogo original. Alguém tem que lidar com o William aqui. Pegou uma caroninha também. Troféu surge uma heroína. A Claire é foda. Sempre gostei da personagem dela. Tempo. De exploração. Saves a rodo. Mas porque eu ficava parando os vídeos também. Talvez se eu não estivesse fazendo gravação. Talvez eu faria. Menos paradas dessas. Desgravei uns unlockables. Aham, de fato, olha lá, Game Mode, Leon, Second Story, então mantiveram como jogo original, que chamava de cenário A e cenário B, na verdade o jogo chamava Scenario First Scenario Second, Primeiro e Segundo, por algum motivo na internet viralizou como A e B, B de Primeiro e Segundo, New Game Second Run foi Unlocked, selecionou modo história, afinal certas partes do jogo são diferentes na segunda run, óbvio, que é quem foi pra cada lado primeiro. Nesse ponto eu gostei que mantiveram, porque era uma coisa que diferenciava o jogo original dos outros, né, e é isso aí, bem, vou me despedindo por aqui, jogo muito bom, Capcom tá de parabéns, muito fera, e se for aí de interesse do pessoal, faço a gravação da campanha do Leon também, provavelmente na campanha dele eu vou fazer direto nesse Second, pra ver o lado dele, na história, pra ficar alinhado aí com os vídeos, e depois eu jogo por conta a história alternativa, começando com o Leon. Pessoal, espero que tenham gostado aí, acompanhar minha jogatina, foi divertido dar uma de youtuber aqui, e não esqueçam, depois de assistir esse vídeo, clica na página inicial do YouTube e vai ver outra coisa, beleza? Falou pessoal, valeu, abraço.